Último mito em relação ao ensino do ECG é o seguinte, Eduardo, não aprendi a letra na faculdade, vou aprender a letra agora depois de velho, entre aspas. E isso é um mito, dá para aprender a letra em qualquer época da vida, a gente já comentou isso em outro mito daqui dos 10 mitos do ensino do ECG, mas só ratificando, né? Tem algumas coisas que, de fato, quanto mais nova a pessoa, mais fácil é dela assimilar, exemplo, falar uma nova língua, né? É muito mais simples você colocar uma criança de 2, 3, tem um bocado de estudo mostrando já isso. Você coloca uma criança de 2, 3 anos que está aprendendo ainda a linguagem, você coloca ela numa escola bilingue, por exemplo, onde ela já vai começar a ter contato com duas línguas ao mesmo tempo e vai assimilando as duas com tranquilidade, do que a pessoa aprender a falar uma outra língua com 70 anos, por exemplo. Então, tem estudos mostrando claramente que você comparando criança com idosos em relação a vários instrumentos musical também, tem uma diferença razoável entre essas duas faixas de vida. Contudo, se você pegar, não, eu vi eletro na faculdade quando eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, não aprendi, o método da faculdade não era bom, eu também não fui muito atrás de outras fontes, enfim, não aprendi. E agora, sei lá, eu estou com 40 anos, do plantão ainda, me incomoda não saber aquilo, eu não tenho segurança para dar diagnóstico de infarto com supra, por exemplo, já deixei de trombolizar vários casos por causa disso e tal. Sinceramente, você estar aprendendo eletro com 23 ou 40 anos não vai fazer muita diferença. Mais uma vez, a gente já teve vários alunos acima de 60 anos no curso de eletrocardiografia que mandaram para a gente, né, depoimento, olha, eu nunca tinha aprendido eletro ao longo da vida e agora com 63 anos que eu fui dominar a parada, não tenho medo mais, enfim, a gente fica muito feliz com isso. Mas mesmo se você for pegar a época da faculdade com a pessoa de 60 anos, por exemplo, se ela seguir o GPS, se ela seguir um método que faça sentido, que não tenha decorema, qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde, independentemente da faixa etária, consegue sim aprender eletro. Então, isso é um mito, essa história de que eu não aprendi na faculdade, agora eu já tenho 10 anos de formado, 15 anos de formado, 20 anos de formado, não vou aprender mais, isso é mito. Mais uma vez, o grande gargalo aí não é a idade da pessoa que está tentando aprender, não é nem o conhecimento prévio que ela tem, né, sei zero de eletro, sei alguma coisinha, sei ver o ritmo e tal, lógico que conhecimentos prévios ajudam, mas o grande gargalo aí é o método de ensino, é você ter uma forma didática, prazerosa de estudar aquele método, que não seja aqueles decoremas tradicionais, aquele bocado de fórmula que não parece fazer tanto sentido.